Música O Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos será realizado em Itajaí de 19 a 23 de agosto. As palestras acontecem na Câmara de Vereadores com início previsto para as 7 horas da noite. A expectativa é que 100 pessoas participem do evento que é de graça. O Seminário Qualifica é realizado pela Assembleia Legislativa através da Escola do Legislativo com apoio de outras 10 instituições. Participam parlamentares e servidores, agentes públicos e políticos, representantes de entidades e cidadãos interessados no assunto. Estão programadas palestras com os seguintes temas. Inovação, política de saúde laboral e ética no serviço público. A Elaboração de Código de Ética é Eficaz. Os interessados podem se inscrever no site da Escola do Legislativo no endereço escola.alesc.sc.gov.br pelo telefone 483 221 2952 e no local. Música